Pra te oferecer, além de um coração quebrantado ao teu querer Jesus eu quero tanto me entregar a ti, rasgar meu coração Sim, eu preciso te sentir, quero lavar os teus pés com minhas lágrimas Nenhuma multidão vai me impedir de me achegar a ti Quero lavar os teus pés com minhas lágrimas Nenhuma multidão vai me impedir de me achegar a ti Te dou o meu coração, te dou o meu cantar Te dou tudo o que sou, Jesus eu quero te adorar Te dou o meu coração, te dou o meu cantar Te dou tudo o que sou, Jesus eu quero te adorar Eu não tenho nada pra te oferecer, além de um coração quebrantado ao teu querer Jesus eu quero tanto me entregar a ti, rasgar meu coração Sim, eu preciso te sentir, quero lavar os teus pés com minhas lágrimas Nenhuma multidão vai me impedir de me achegar a ti Quero lavar os teus pés com minhas lágrimas Nenhuma multidão vai me impedir de me achegar a ti Te dou o meu coração, te dou o meu cantar Te dou tudo o que sou, Jesus eu quero te adorar Te dou o meu coração, te dou o meu cantar Te dou o meu coração, te dou o meu cantar Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo de Cristo, sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo de Cristo, sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento Jesus manse e humilde de coração Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo É o Senhor que nos diz a cada um de nós Você que está aqui no auditório Você que está aí no santuário Você que nos acompanha da sua casa Vi tuas lágrimas Por isso vou curar-te Vi tuas lágrimas Por isso vou curar-te Diga para Jesus Qual é o motivo das tuas lágrimas Qual é o motivo do teu sofrimento A tua ansiedade, preocupação É preciso ter fé Fé em Jesus Fé na nossa oração Fé em nós mesmos Fé na vida Nós somos homens E mulheres de fé Por isso nós rezamos juntos Creio em Deus Creio em Deus Pai Todo poderoso Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo poderoso De onde é divino julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Repitamos Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós Estenda a sua mão a Jesus sacramentado E assim como no ano passado Esta avó pedia Por essas netinhas A mãe rezando pela filha Estenda a mão ao Senhor E apresente qual é a sua situação Qual é O momento que você está vivendo Você está rezando por quem Qual a intenção O que tem afligido a tua vida A tua família Revista-me Senhor Da armadura de Deus Revista-me a família Da armadura de Deus Rezemos Revista-me da armadura de Deus Para resistir As ciladas do demônio Pois não é contra homens De carne e sangue Que tenho de lutar Mas contra os principados E potestades Contra os príncipes Deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais Do mal espalhadas Do mal espalhadas nos ares Tomo a amadura de Deus Para resistir nos dias maus E manter-me inabalável No cumprimento do meu dever cristão Permaneço alerta A cintura cingido com a verdade O corpo vestido com a couraça da justiça E os pés calçados de prontidão Para anunciar o evangelho da paz Em braço o escuto da fé Para apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomo o capacete da salvação E a espada do Espírito Isto é A palavra de Deus Intensifico as minhas invocações e súplicas Oro em toda circunstância pelo Espírito No qual persevero Em intensa vigília de súplica Por todos os cristãos Ao sentir-se Chega do Espírito Santo Maria exultou E nós também Ao sentirmos nos cheios do Espírito Como Maria No momento da consagração Da sua concepção Da sua entrega total a Deus Ela cantou Ela rezou O magnífico Cantemos Manifestou o poder do seu braço Desconcetou os corações Assoberbados Derrubou do trono os poderosos Exaltou os mil dias Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito Meu Espírito exulta de alegria Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta de alegria Em Deus Meu Espírito exulta Meu Espírito exulta Em Deus Meu Salvador Meu Espírito exulta Em Deus Meu Salvador Meu Espírito exulta Meu Espírito exulta Lembrando de sua misericórdia Conforme prometer a nossos pais Em favor da posteridade De Abraão Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta De alegria Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta De alegria Em Deus Em Deus Meu Salvador Meu Espírito exulta Em Deus Meu Salvador Meu Espírito exulta Em Deus Meu Salvador Meu Espírito exulta E nós queremos pedir a este Deus Salvador, Redentor, Senhor Que se levante em favor das nossas famílias Que derrubem as muralhas dos conflitos familiares Que nós possamos nos amar, nos respeitar, nos entender, honrar uns aos outros Peçamos a intercessão de São Miguel Arcanjo Para que lute conosco em favor das nossas famílias Rezemos São Miguel Arcanjo, protegei-nos neste combate Cobre-nos com vosso escudo contra as mentiras e ciladas do demônio Ordena-lhe Deus, insistentemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam no mundo para a perdição das almas Senhor Jesus Derruba a muralha das contendas, das brigas, do egoísmo, da inveja Da competição, da mentira, da traição Tudo aquilo Senhor que tem destruído famílias E tem afetado a nossa família Todo conflito Senhor é uma briga Não para ser feliz Mas para estar certo Que possamos compreender a história do outro Os limites do outro A fraqueza do outro O jeito do outro E substituir os conflitos por amor Substituir a discussão pelo diálogo Substituir a mentira pela verdade O rancor pelo perdão As trevas pela luz Sagrada família de Nazaré Intercedei por cada família Intercedei pelas nossas famílias São José Esposo castíssimo da Virgem Maria Homem justo e fiel aos designos de Deus Pai Ensina-nos a silenciar Quando as tempestades das palavras Ofuscarem o equilíbrio da paz em nosso lar Que na confiança divina Recuperemos a serenidade E por meio do diálogo Possamos estar unidos no amor Maria Virgem Santíssima Mãe do amor misericordioso Auxiliai-nos com sua intercessão Diante das situações difíceis Cubra-nos com teu manto maternal Diante das incompreensões e desventuras da caminhada E mostrai-nos o caminho da ternura Seguindo os passos de vosso amado filho Jesus Cristo Jesus Cristo Príncipe da paz e rei das misericórdias Auxiliai-nos nos caminhos da bondade Do perdão e da unidade Por seu exemplo divino Iluminai nossos passos Para que vivendo em harmonia Sejamos para o mundo testemunhas de vossa sagrada família de Nazaré Dai-nos a paz e libertai-nos do mal Amém Meus irmãos Jesus vai agora passar perto de você Distribuindo bênçãos, graças Quando o Senhor passar Estenda a sua mão E apresente a Ele na palma da sua mão A sua família Vamos esta noite Para a honra e glória do Senhor Jesus Derrubar muitas muralhas Também a dos conflitos Mas também da enfermidade Do câncer Do desemprego Da depressão Síndrome do pânico Pensamento de suicídio Que essa bênção do Senhor Nos atinge aqui E a todos aqueles Que estão em casa Tudo é possível Para aquele que tem fé Passa no nosso meio Senhor E cura-nos Todo pecado Perigo Doença E tentação Doença Doença Amém. 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 Estás aí Senhor Jesus, eu sei que eu vou tocar no rei dos reis, no Senhor da minha vida, no Senhor da minha família. Eu sei Senhor Jesus, que hoje eu não vou voltar pra casa da mesma maneira em que eu entrei aqui Senhor Jesus. Por isso Senhor Jesus, entra no meu coração, queima o meu coração Senhor, de uma maneira Senhor que ainda eu não senti. Eu peço Senhor Jesus, que quando eu tocar em Ti Senhor, eu sinta Senhor, uma força, uma força Senhor. Que o meu coração arda de amor por Ti, porque Tu és o rei da minha história Senhor Jesus. Queima Senhor o meu coração e que eu arda de amor por Ti. Eu quero queimar de amor por Ti, porque Tu és Senhor o meu Salvador e Rei. Vem ó Santo de Israel, passar também, nesse lugar. E é o rei que a nossa frente está. Ele caminha no nosso meio. Não deixa a graça passar. E é o rei que a nossa frente está. O nosso mestre e Rei. E aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do rei dos reis, todos os joelhos se dobrarão. Só de Tua voz e grande. É o rei que a nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre e Rei. Vem aqui, tão perto, se deixe encontrar. Diante do rei dos reis, todos os joelhos se dobrarão. Você, meu irmão, minha irmã, que veio até aqui hoje, ou que está assistindo pela TV. E que você colocava que hoje, você queria o teu impossível. Olhe para Jesus, porque para Ele não há nada impossível. Ele é o dono de tudo. De tudo, meu irmão, minha irmã. Ele é dono do teu impossível. Por isso, meu irmão, minha irmã. Vai colocando no coração de Jesus, a Tua dor, a Tua esperança, a Tua família, o Teu Filho, que está entregue nas drogas. Vai entregando para Jesus, porque Ele é o dono de tudo. Porque Ele vai poder fazer daquilo que é impossível o teu possível. Entregue para Jesus, Ele está passando no nosso meio. Ele também está passando na Tua casa. Ele está na Tua casa. Faça com que isso, meu irmão, minha irmã, se torne uma realidade na sua vida. Por isso, vai clamando. Vai dizendo para Jesus. Senhor, está aqui. Eu te entrego o meu impossível. Porque para você não é. É o rei que a nossa frente está. Vamos erguer os nossos braços aqui no santuário também. Preparando o nosso coração para receber Jesus. Aqui no santuário, Nossa Senhora de Guadalupe. É o rei que a nossa frente está. Mais forte. Vamos cantar santuário. É o rei. Junto com todo o povo do auditório. Que a nossa frente está. Ele está chegando. É o rei que o adora. Ele já está aqui no nosso meio. O nosso Mestre Rei. Vem aqui. Vem aqui. Tão perto. Se deixe encontrar. E vamos acolher Jesus aqui no santuário. Com a grande salva de palmas. Aplauda bem forte o Senhor. O Senhor se tocará. É o rei. É o rei. Solta a sua voz. Canta junto, vai. Que a nossa frente está. Canta junto com a Claudinha. É feliz. Quem o adorar. É Jesus. O nosso Mestre Rei. O nosso Mestre Rei. O nosso Mestre Rei. Vem aqui. Tão perto. Se deixe encontrar. Diante do reino dos reis. Todo joelho. Todo joelho se dobrará. Eu quero convidar vocês que estão aqui no santuário. Erga agora as fotos. Eu estou vendo muitas pessoas com fotos. Isso. A foto da sua família. A roupa. Apresenta agora. Vai falando com as suas palavras. Jesus. Eu apresento agora a Ti. A minha família. Eu apresento agora a Ti Senhor. Os conflitos. Dentro da minha casa. Os conflitos com o meu filho. Os conflitos com o meu esposo. Vai apresentando agora o Senhor. Erga as fotos mais alto. Apresenta a Jesus. Vai falando da sua dificuldade. Jesus. Ele veio aqui. Nesse santuário. Nos visitar. Assim como ele já passou lá no auditório. Vai voltar. Ele quer entrar também na sua casa. Você que está nos assistindo. Pela TV Evangelizar. Pelas parabólicas. Canais abertos. Aplicativo. Facebook. Youtube. Vai falando para o Senhor. Senhor. Entra na minha casa Senhor. Restaura a minha família. Repita comigo bem forte. Senhor Jesus. Entra na minha casa. Restaura a minha família. Receba as minhas lágrimas Senhor. Em forma de oração. Em forma de oração. Olha para essas fotos. Olha para essas fotos. Para essa carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho. Olha para as nossas dificuldades Senhor. Olha para as nossas dificuldades. Olha para as nossas tribulações. Olha para as nossas tribulações. Renova as minhas forças Jesus. Renova as minhas forças. Restaura a minha família Jesus. Restaura a minha família Jesus. Olha para a minha dor. Olha para a minha dor. Olha para a minha angústia. e toca Senhor e cura Senhor e realiza o milagre Senhor você que não consegue engravidar vai falando para o Senhor Senhor, eu não consigo engravidar eu quero ser mãe eu quero gerar um filho por isso o Senhor toca no meu útero aquilo que parece ser impossível para os homens Senhor realiza Jesus você que tem muitos pensamentos ruins pensamentos impuros pensamentos negativos vai apresentando ao Senhor erga a mão, estenda a mão na direção do Senhor não se cansa diga receba a minha vida Jesus receba os meus pensamentos receba, Tu és o Rei dos Reis Tu és o Senhor dos Senhores vai curando o Senhor toda a saudade que é em nosso peito Senhor saudade do nosso pai saudade da nossa mãe há muito Senhor que enquanto o padre ia pregando ia sentindo uma saudade que chegava a doer do pai e da mãe vai arrancando Senhor essa saudade do nosso peito e você, meu irmão, minha irmã que tem ainda seu pai e sua mãe e que há muito tempo você não fala com eles e você vem pedindo graças e graças ao Senhor mas você não fala com seu pai e com sua mãe e o Senhor diz deixa a sua oferta vai se reconciliar primeiro e o Senhor diz vai dá um abraço no seu pai dá um abraço na sua mãe vai até eles pede perdão seja humilde a humildade vem do Senhor a humildade é uma virtude do céu não precisa, meu irmão falar do passado mas olhe para o futuro para o presente o Senhor te dá hoje vai vai lá abraça acaba com isso e as graças do Senhor o Senhor vai derramar na tua vida para de mendigar a partir do momento em que você fizer esse ato de humildade alguém tem que dar o primeiro passo e seja você você vai testemunhar as graças derramadas na sua vida Renasceu dentro de mim canta ergo os teus braços a fé canta forte que há muito eu já não tinha eu gritei para o Senhor e casmão o santuário eu senti meu coração a Deus e eu gritei para o Senhor e eu gritei para o Senhor me responder Jesus filho de Davi Jesus filho de Davi me cura solta com a voz Jesus santo de Israel gentilite e a tempestade se cala meu Deus honra minha fé Jesus filho de Davi me cura Jesus santo de Israel gentilite e a tempestade se cala eu estou vendo muitas pessoas derramando lágrimas lógico isso aqui não é sensacionalismo mas eu me lembrei justamente do tema do cerco eu vi tuas lágrimas e vou curar-te estenda tuas mãos para o Senhor e diga assim Senhor receba minhas lágrimas principalmente você que está chorando diga Senhor receba minhas lágrimas em forma de oração as minhas lágrimas Senhor é um externar é um externar da minha dor da minha angústia por isso eu apresento as minhas lágrimas eu apresento o meu choro eu apresento o meu choro acreditando acreditando que nesse momento que nesse momento o Senhor está visitando a minha vida o Senhor está visitando o Senhor que sonda o meu coração o Senhor que sonda o meu coração o Senhor está visitando a minha família o Senhor está visitando a minha família o Senhor está retirando essa angústia do meu peito o Senhor está retirando essa angústia do meu peito e no momento certo e no momento certo eu verei a vitória eu verei a vitória eu verei o milagre eu verei o milagre eu verei a cura Eu verei a cura E quem crê nisso, aplauda bem forte o Senhor O Rei dos Reis E com os braços levantados Canta mais uma vez Jesus, Filho de Davi Canta o refrão, vai Jesus, Filho de Davi Solta a voz Você é um auditório, pega a voz Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Já te identifica a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Diga assim comigo, Senhor Jesus Senhor Jesus Dá-nos a graça De vivermos Aquilo que o Padre disse A oração O diálogo E o perdão Nós nos humilhamos na Tua presença Aplauda bem forte o Senhor Nós nos humilhamos na Tua presença Senhor Bendito seja o Teu Santo Nome A Ti toda honra A Ti toda glória A Ti todo louvor Cantemos Jesus, Filho Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Já te identifica a tempestade Mais forte Mais forte Mais forte Meu Deus, Jesus, Filho de Davi E o Senhor Me cura E falava o coração Enquanto o Senhor Eu falava das lágrimas Lembrava muito Ana Ana Ana, Ana Ana no Antigo Testamento Que foi chorar ao Senhor Ela não foi chorar a qualquer um Ela foi chorar pro Senhor Jesus Ela chorava ao Senhor no templo E o Senhor E o Senhor vai entrar aqui agora Aqui no estúdio E ela se prostrou diante Do Senhor E ela chorava tanto Tanto As dores do coração As dores que ela tinha Ela não podia engravidar As humilhações que ela recebia Mas ela chorou Mas ela chorou pra quem podia Resolver o problema dela Ela chorou pra aquele que podia Trazer a vitória pra ela Ela não foi chorar pra qualquer um Meu irmão, minha irmã Ela chorou pro Senhor E ela chorava de uma maneira Que somente o Senhor entendia Lá no templo Pensava que ela estava embriagada E ela dizia Não, eu não estou embriagada Eu estou chorando As minhas dores pro Senhor E esse que entra aqui É aquele que pode resolver A tua situação É aquele, meu irmão Que você pode chorar Todas as tuas dores É agora É a hora Ele está no teu meio Ele está passando aqui Por isso Agora é o momento É a hora Se tem alguém Pra que você pode chorar As tuas dores Se tem alguém Que pode resolver É ele É ele Por isso Você vai agora Rezar comigo em línguas William lá No santuário E o ministério E o ministério de música Nós vamos levantar Um clamor em línguas Porque agora é a hora Se você crer Agora é a hora É ele O Senhor O nosso Salvador É ele Não importa o que os outros pensem Podem pensar que você esteja embriagado Nós estamos embriagados Nós estamos embriagados No Espírito Santo Abra sua boca Não tema O Espírito Santo É a hora De clamar Pela tua vitória A vitória Da tua família A vitória A vitória A vitória do teu emprego A vitória da tua saúde Aquilo que você espera Minha irmã Não é o alcanço Que vai te vencer Porque o todo Da graça Está aqui Xenialabarie Xenialabarie É Jesus Coloque a mão Onde dói Onde é a sua enfermidade Agora Coloque a mão Se é na cabeça Se é no estômago É o Senhor Jesus Quem está te curando Agora É o Senhor Jesus O mesmo O mesmo de sempre O mesmo que realizou Todas as curas Está aqui agora Com fé Coloque a mão No lugar que dói Vá dizendo pro Senhor O Senhor o Senhor quer te curar Mas vá permitindo Que o Senhor te cure Vá aceitando a cura Vá falando Senhor Eu te aceito Jesus Eu aceito a cura Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus Ombro a minha fé Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus Ombro a minha fé Aplauda o dono da vitória Viva o Senhor Jesus Viva Teutado de vitória Viva o Senhor Jesus Viva Tão sublime sacramento Adoremos ressaltar Pois o antigo testamento Deu ao povo Seu lugar Venha a fé Venha a fé Por suplemento Nos sentidos Comventar Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos na vida de eterno amor Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador Amém, amém Do céu lhe destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Ó Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Concedem-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém Queridos irmãos e irmãs Que esta bênção Que é para todos Possa consolar de maneira especial As pessoas Que estão em lágrimas Porque a Bíblia me diz Que aquele que semeia entre lágrimas Colherá com alegria Os teus melhores dias estão por vir Deus vai honrar a tua fé Deus vai honrar a tua família E a graça que Deus tem para você É muito maior do que a graça Que você está aqui pedindo Amém Receba esta bênção Na sua intenção E na intenção da tua casa E tome posse Daquilo que estamos refletindo Vi tuas lágrimas Por isso vou curar-te A bênção cura A bênção salva A bênção liberta 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 Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus Cristo No santíssimo sacramento do altar Bendita seja Jesus Cristo Santíssimo Sacramento do altar Bendita seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a Grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendita seja a Grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição Bendita seja a sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe Bendito seja São José, seu castíssimo esposo Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Oração pela igreja e pela pátria Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dai-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Sobre o nosso Arcebispo e seus bispos auxiliares Sobre o nosso Paroco e tudo clero Sobre o Chefe da Nação e do Estado E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro Paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade O Brasil, este Arcebispo, a paróquia em que habitamos A cada um de nós em particular E a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar Ou que se recomendar Que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purcatório Dai-lhe Senhor o descanso e a luz é dela Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair a limitação Mas me trai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores A glória e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era, o princípio, agora e sempre Amém Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrado Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrado Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrado Jesus, Mãe-se humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante a nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era, o Espírito, agora e sempre Amém Meus irmãos e mais uma vez quero convidar você na presença de Jesus Porque estará uma bênção muito grande Podemos estar juntos novamente amanhã Às 19 horas aqui no Santuário de Guadalupe Missa para cura e libertação das nossas famílias Traga uma foto da sua família e traga uma garrafinha de água para a bênção Uma cerimônia onde estaremos colocando aos pés do altar de Deus a nossa família E clamando pela cura e libertação dos nossos Então você que está aqui, volte amanhã Traga a sua família Você que é de Curitiba e região metropolitana Faça a sua caravana e venha participar conosco Uma celebração que pode mudar a nossa vida E abençoar as nossas famílias Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meus irmãos e para finalizar uma frase pequenina que escutei Que quero partilhar Que aí a gente fecha o pensamento resolvendo conflitos familiares Uma catequista estava falando sobre a influência do mal E a tentação do diabo que bate a porta do nosso coração E uma criança quando a catequista falou sobre o diabo A criança começou a sorrir E a catequista perguntou Você não pode sorrir Você deveria ter medo das tentações Por que que você está sorrindo? Você não tem medo que o diabo bata a porta do teu coração? E a criança respondeu Eu tinha medo Agora eu não tenho mais não Porque eu abri a minha porta do coração para Jesus E o dia que o diabo bater Eu vou pedir para Jesus atender Coloque Jesus na sua família Coloque Jesus no teu coração Coloque Jesus na sua prática diária E se por acaso o diabo bater na porta da tua casa Para atrapalhar a tua família Peça para Jesus atender Até amanhã se Deus quiser Amém Amém